A solidariedade é um tema que a gente gosta muito de mostrar aqui na telinha. Vote meu, venho aqui, passo até um paninho aqui pra deixar tudo bonitinho, pra mostrar essas matérias lindas pra você ver muito bem aí na sua TV, né? Como é bom saber que existem pessoas dispostas a ajudar o próximo. E hoje nós vamos conhecer também o outro lado da solidariedade, sabe o quê? De quem recebe ajuda. E portanto, tenho certeza que tem um coração grato, um coração cheio de felicidade em receber ajuda também. Vamos ver a matéria, vamos lá, pode rodar. Seu jesuíno, de 77 anos de idade, sofreu um acidente de trânsito há seis anos. O tempo não foi capaz de apagar as lembranças da batida que o deixou gravemente ferido. Meu filho, as árvores ali tudo grandes, então meu filho imbicou um pouquinho mais pra ver se havia alguém descendo, mas foi o atraso, foi esse aí, que quando ele imbicou, havia a pessoa correndo demais e pegou o nosso carro do meu lado e jogou uns 15 metros pra baixo. Até hoje, o aposentado sofre com as sequelas do acidente. Me quebrou sete costelas, sete costelas. E o negócio foi pra matar o velho mesmo, mas a gente não morre assim tão depressa não. Eu tinha meu Deus comigo. Graças à solidariedade das pessoas, em especial uma vizinha, que ofereceu um andador, seu jesuíno conseguiu enxergar mais esperança e alegria na vida. Eu fiquei com o andador dela aí muitos dias, né? Me valeu muito, né? Que eu podia me locomover daqui até o postinho, tudo, né? Então, isso aí a gente deve essa obrigação pra nossos queridos vizinhos. E o tal anjo da guarda não para de fazer o bem. O Pedro também foi ajudado. E hoje tem um coração extremamente grato. E como é que foi que você conseguiu o andador que você precisava? Então, aí minha mulher ligou pra essa pessoa, ela ficou sabendo. E aí essa pessoa forneceu o andador. Num período, enquanto eu não podia colocar o pé no chão, porque tem que estar com o andador. Até porque eu fiquei com aqueles ferros fincados no pé. E aí eu usei até o momento que eu podia já estar pisando no chão. Quando eu comecei a pisar no chão, aí ela forneceu em seguida as muletas. E aí eu usei até o final, até o fim da minha recuperação. Foi quando o médico liberou totalmente pra eu poder andar já sem a muleta. E qual que é o sentimento que você tem por essa pessoa? Sentimento de gratidão. Agradeço muito ela. Foi muito legal. No momento foi uma coisa assim que... Ela não fez questão, não pensou duas vezes. Me ajudou de livre, espontânea vontade. Sem pedir nada em troca? É, sem pedir nada em troca. Além do sentimento de gratidão, para seu jesuíno e Pedro, o que fica é uma boa lição de solidariedade. Não só pra mim, como pras outras pessoas, né? Pra todo mundo que chega num momento difícil da tua vida, você precisou de alguém e alguém te ajudou. É natural que isso é uma coisa gratificante, sim. E daqui a pouquinho a gente vai descobrir que Anjo da Guarda é esse que vem contribuindo para melhorar a vida das pessoas de Arassatuba. Nós vimos no primeiro bloco dois homens de coração grato que receberam a ajuda de uma pessoa que eles chamam de Anjo da Guarda. Agora, estará a hora da gente conhecer esse tal anjo que tem o apelido de Tuca. É verdade. Vamos ver. A pessoa responsável por ajudar jesuíno e Pedro é a Marlene, mais conhecida como Tuca. Como vimos no primeiro bloco, os dois homens não se conhecem. Mas passaram por problemas parecidos, decorrentes de acidentes de trânsito e precisaram de um andador para se locomover. O equipamento custa em torno de 200 reais. Sem condições financeiras para arcar com esse custo, eles contaram com a ajuda desta mulher que aprendeu a fazer o bem, mesmo depois de perder uma filha para o câncer. Uma menina bastante jovem, 24 anos, belíssima, de uma aparência, nossa, parecia uma princesa, assim. E por dentro, um ser calmo, tranquilo. Então, para ela, era assim, um medo, a princípio, né, medo. E aí ela encontrava a força em mim. Ficamos por dois anos lutando. E a gente não queria aceitar. Falava, não, a gente não queria falar essa palavra morte. E nem ela, tanto que no último dia, a pressão dela caiu seis por três. E eu falava para ela, você vai ficar bem. Ela, eu vou, mãe, eu vou. E a última frase dela foi, minha boca está adormecendo. Você perde o pai, você é óbvio. Você perde o marido, você é viúva. E quando se perde um filho, nem nome tem. A dor de perder uma filha ainda é grande. Mas Tuca conseguiu forças para exercer a solidariedade. Ajudar o próximo virou a principal missão. Quando a Bruna adoeceu, ela queria muito ver um show, né, do Jorge Matheus, a quem a gente é muito grata hoje em dia. E a gente teve essa dificuldade de conseguir essa cadeira de roda, mesmo alugando. Aí a menteada conseguiu o aluguel, tal, tal. A gente, bom, vamos levar a Bruna no show. A partir daquele momento eu vi da dificuldade das pessoas. Eu falei, nossa, não sou só eu, né. Você para. Aquilo que eu te falei, você só vai sentir quando você passar por uma dificuldade. Principalmente na saúde. E aí eu vi que muitas pessoas deveriam estar precisando. Como eu moro em frente ao BS, eu vejo todos os dias as pessoas entrando, descendo, voltando, saindo das cadeiras emprestadas do posto. Então me deu uma vontade, assim, de ajudar. Por que não, né? Isso também me preenche um pouco da minha surdão, do meu vazio. E comecei a pedir para as pessoas que me doassem cadeira, cadeira de banho, botas, bengala, andadores. E a gente encontra muita dificuldade. As pessoas compraram e por ter comprado, preferem vender isso, né. Que bom se você pode comprar e por que não você pode doar isso, né, para alguém. E a gente tem encontrado bastante dificuldade. Então um pouquinho que eu tenho, algumas precisam até de reparos. E aí eu resolvi ajudar e comecei a pedir nas redes sociais. E isso vem me trazendo um pouquinho de ajuda, mas se tivesse mais, que bom, né. A saudade é grande. Bruna morreu com 26 anos de idade. Era uma moça doce que gostava de viver. Colaborar com as pessoas passou a ser, para a mãe, uma forma de vencer a depressão e toda a tristeza. Você acredita que esse teu coração solidário está te ajudando a vencer essa depressão, essa dor que você vem sentindo da perda da sua filha? Com certeza. Ajuda bastante. Porque às vezes eu estou ali quietinha, né, na cama, ruim, na depressão, arrancando pedaço da face, porque eu tenho auto-utilação, como eu citei. E aí eu toca meu interfone. Eu venho, olha, eu preciso de uma cadeira de roda ou um andador. Você tem aí uma amuleta? E é só de eu sair da cama e ver que tem alguém que está precisando, dá aquele estalo, né, puxa, alguém está precisando de mim. Então, às vezes, acabo não me dando o direito de ficar nessa situação. Abro as portas, pego aquilo que eu posso emprestar e falo, olha, depois que, tomara que não use por muito tempo, você me devolve. É só aquele momento ali, né, e já me dá uma melhora, assim, no dia a dia. Em casa, a Tuca tem guardado alguns andadores e muletas que logo servirão para ajudar mais pessoas. Por meio das redes sociais, ela está sempre esperando por novas doações. A ideia é fazer com que a corrente do bem cresça. E de que forma que as pessoas podem ajudar? Pode me ligar, né, pode trazer na minha casa, eu moro em frente ao Besto Aparecida. Se não puderem trazer o busco, né, que possam me doar fraldas, andadores, cadeira de rodas, muleta. Tem aquelas botas também ortopédicas, aqueles apoios para o braço, aquelas tipoia. O que puderem, o que puderem trazer aqui vai ser bem-vindo e tenho certeza que vai ser bem, bem, bem aproveitado. Eu até, no ponto quando ela me trouxe o andador, que falei, você não é minha filha, você não é nada, você é minha sobrinha. Então, brinquei até com ela, né.